Presidente Ferraço, deputadas e deputados, aos alunos da Escola Talma Sarmento, da minha cidade de Cariacica, obrigado pela presença de vocês, é uma satisfação tê-los aqui. E uma honra poder representar cada um de vocês aqui nessa casa como deputado de Cariacica. Mas, senhoras e senhores, em especial, inclusive os alunos que estão ali, eu quero cumprimentar por ter recebido, nessa tarde, aqui na sala ao lado, eu recebi o Dudé, junto com o Vitor, que é lá de Porto Novo, e que está aqui também na sala ao lado, a liderança, que é o pastor Laurete, de Jardim América, que tem uma atuação muito grande também nessa região da grande Porto Santana, na verdade, na Cariacica, na nossa Cariacica inteira. Mas eu quero aqui falar sobre um assunto que afeta todos nós. Recentemente, o prefeito de Cariacica, equivocadamente, fechou as portas do PA de Itacibá e do PA infantil, criando um grave problema, porque, ao fechar as portas, ele levou o problema dessas duas unidades, deputado Amaro, para o pronto atendimento do trevo, o PA do trevo. Seria muito mais planejado, melhor planejado, se ele tivesse organizado mais o PA de Itacibá e o PA infantil, e abrindo as portas do PA do trevo, para que essas três unidades pudessem atender a comunidade integral de Cariacica. E aí eu recebo uma notícia que tem sido provocada pelo WhatsApp, que é um meio de comunicação fantástico, de moradores de diversas regiões, em especial os moradores do bairro Bela Vista, na região 7, e os moradores da região da Grande Nova Rosa da Penha, na região 8, deputado Marcos Bruno, aonde o prefeito tenha portas fechadas, deliberado o fechamento dessas duas unidades de saúde. O PA de Bela Vista, que atende uma gama de pessoas, mesmo que precariamente, mas atende, e o PA de Nova Rosa da Penha. Mais um grande equívoco que vai ser realizado, se assim o fizer, o fechamento dessas duas unidades. Deputado Marcos Bruno, fechando a unidade de Nova Rosa da Penha, e em especial a de Bela Vista, nós teremos ainda mais agravado o caos na saúde da nossa cidade. E aí, você que é cidadão de Cariacica, se você tiver alguma relação com o prefeito, você que é servidor, você que trabalha na Secretaria de Saúde, ou você que é agora chefe de gabinete, trabalha na gabinete da prefeita, peça a ele para não cometer esse equívoco. As pessoas de Cariacica, que vão numa unidade de saúde, não vão lá passear, não. Elas não têm plano de saúde particular e vão lá na unidade enfrentar a fila de madrugada para tentar conseguir uma ficha e não conseguem, deputado Guerino. Ou para conseguir um médico, um remédio, e lá não tem. Ou para conseguir um exame, e a dificuldade é enorme, fechar a unidade de saúde. Aliás, fechar pronto atendimento para colocar numa outra o pronto atendimento do Trevo. Quero dizer, é uma obra bonita, patrocinada com o dinheiro do Estado que nós conseguimos aqui. Imaginem vocês a incapacidade administrativa. Esse dinheiro foi liberado em 2006, chegou na prefeitura em 2007, e o pé do Trevo só foi inaugurado no ano passado. E aí o prefeito de Cariacica fez ali, se fantasiou numa palhaçada danada, como se fosse um cidadão idoso, para conhecer o problema da cidade. Depois desse tempo todo ele não sabia. Prefeito, se olhe no espelho e comece a descobrir que o senhor é o prefeito de Cariacica. Não se pode fechar, pelo amor de Deus. Não se pode fechar o PA de Bela Vista, vai deixar as pessoas amíngua. Não se pode fechar o PA de Nova Rosa da Penha, vai atrapalhar ainda mais a população daquele local. Não se pode concentrar tudo no PA do Trevo, não se tem capacidade. Ele está bacana, a obra ainda é nova, mas não consegue receber toda essa demanda que o senhor está querendo colocar lá. Então eu peço aqui, encarecidamente, se o senhor estiver me ouvindo, preste atenção, prefeito. Tente planejar as ações. Faça isso que o próprio governador Paulo Artung tem feito e tem ido em Cariacica, nosso pedido, para levar recursos. Não faça as coisas no achismo. Nós estamos num período de planejamento. Planeje, por mais que não tenha mais tempo, mas tente fazer aqui aquilo que a poetisa Elisa Lucinda nos ensinou. Não dá para mudar o começo, mas se o senhor planejar um pouquinho, talvez dê para mudar o final. Muito obrigado.